Música Mas a minha opinião, eu outro dia já expliquei, eu respeito perfeitamente, eu respeito, eu só não gosto é das bichas malucas, essas põem-me doidas. Agora, eu respeito um homossexual, respeito, tenho todo o meu respeito, tenho toda a liberdade para o ser, dentro da decência. As bichas malucas põem-me doidas. Mas o que é que é isso? O que é que é uma bicha maluca? São aqueles exibicionistas que acham que andam a exibir-se e dizem, ai porque eu sou isto e quero isto e porque é feito. Sim, mas isso não tem nada a ver com, na minha opinião, isso não tem nada a ver com a orientação sexual dessa pessoa, tem a ver com a personalidade dessa pessoa. E obviamente que há personalidades que eu não vou gostar. Há pessoas que tu gostas e não gostas, não tem nada a ver com a orientação sexual, ou seja, são pessoas mais efusivas e demasiado efusivas e a tia Moura não gosta. Há pessoas que fazem isso por espetáculo. Há pessoas que fazem isso por espetáculo. E para provocar, com o sentido único de provocar, provocar uma reação nos outros. Sim, mas eu acho que, ou seja, há muita gente que faz muitas coisas, quer dizer, se um homem passar na minha rua... Também há mulheres que provocam... Não, e não é só mulheres, se passar um homem pela minha rua a fazer cabalos de mota, de dirt bike, está a fazer aquilo por espetáculo e não é gay. Claro. É só exibicionistas. Ou seja, é o que ele estava a dizer, eu acho que isso não tem a ver com... Se cada pessoa tem uma expressão de personalidade de acordo com aquilo que ela é. O rapaz que passou por mim de mota a ouvir funk às alturas e passou por uma poça e molhou uma abelhinha da cabeça abaixo, está a fazer aquilo por quê? Por espetáculo. Portanto, nós podemos ter uma posição de dizer que nós queremos uma rua onde ninguém esteja a chatear ninguém e possamos ir todos sossegados no metro e sentar uma pessoa aos berros. Agora, eu não acho que isso tenha um código de significância nenhuma sobre se a pessoa é LGBT, se não. Acho que toda a gente... Há pessoas exibicionistas em todos os lados. Ah, claro que sim. E pelo que eu vejo, até pela minha realidade local, eu vejo muito mais gente exibicionista, ou seja, heteronormativa, heterossexual. Não sei se são heterossexuais ou não, não lhes perguntei, mas com comportamentos heteronormativos que vão a arrancar piões no meio da Avenida da República, que vão a fazer ratéis numa autostrada onde pessoas estão aí para o trabalho. Isso são comportamentos que, além de exibicionistas, são danosos para a vida civil. E, portanto, eu acho que eles são... E eu estou a falar do que eu vejo, atenção, não é nenhuma tirada antagónica. E o que eu vejo são comportamentos exibicionistas que são muito mais feitos por pessoas até fora da comunidade LGBT. Por exemplo, nos transportes públicos, ouvi música às alturas, a discutir com a namorada, baixaria de namorados e namoradas nos transportes públicos é o pão nosso de cada dia, pelo menos na minha realidade local. E, por isso, eu vejo muito mais esses comportamentos exibicionistas dentro das áreas heteronormativas do que nas outras, até porque eu acho que, para uma pessoa LGBT ter um comportamento exibicionista, ela sente-se desprotegida, porque sabe que estamos numa sociedade onde ela está a pau para apanhar. Então, isso é muito perigoso para ela. E eu acho que nós devemos... Nós devemos ter a certeza que ela se sente segura para poder ser quem é e fazer o que ela acha que quer fazer na rua. Eu acho que normalmente o comportamento de exibicionismo demonstra alguma insegurança. Sim. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Ou reivindicação. Também, também. Mas muita insegurança. Eu acho que... Eu acho que uma pessoa que se sente bem consigo própria... Que se sente... E uma pessoa que foi ensinada a estar mal consigo própria e que diz, eu agora, tomo conta de mim... Felizmente são poucos. Ok. Graças a Deus. Não. A comunidade LGBT, não. Não são poucas e essas pessoas, por sistema, são habituadas a não estarem bem... Agora, cada vez menos, felizmente... Mas porquê é que estão habituadas a não estarem bem consigo próprias? Porque existe todo o sistema social que estamos aqui a falar e tu, que és uma pessoa movida por amor e que tens esta compreensão toda e este consenso que temos aqui... Eu já te expliquei. Eu, por exemplo, estou perfeitamente... Eu estou perfeitamente ao pé do Peter. Não me choca rigorosamente nada. É uma pessoa com quem eu sou capaz de me dar em qualquer circunstância. Percebes? Não me choca... Ouve. Eu, quando vivia em Sidney, das coisas que eu mais gostava, e nunca mais me esqueço, houve um ano em que os meus pais lá foram ter os avós. E depois o avô teve que vir e ficou lá, avó. E chegou a Março e havia a Gay Parade. E eu fazia sempre questão de ir assistir. Eu adorava assistir àquilo. E levei à avó. E quando nós chegámos a casa, nós divertimos-nos imenso. Porque eles levam aqui o... É giro, mas giro, giro, giro. Eu acho que é a terceira das melhores gay parades. Quer dizer, eles... Lá está. Eles são homossexuais. Tanto elas como eles. Mas estão ali numa paródia. E aí, por exemplo, tudo tem graça. A exibir-se e a reivindicar a sua identidade. Mas eu lembro-me quando chegámos a casa. Não foi quando chegámos a casa, por causa da diferença horária. Depois, quando a avó falou com a avó, disse-me... Olha, sabes onde eu fui? Onde eu fui com a tua filha e com o teu giro? Fui assistir e dizia, avó, de lá de cá. Mas vocês estão-me a estragar a mulher? Não. É assim. Logo no primeiro ano, quando fomos para lá, eu disse... Não, desculpa. Eu quero ir assistir. Porque eu quero ver como é que as coisas... E achei aquilo uma coisa... Digo-te que foi um espetáculo bonito. Foi. Todos os anos. Era espetacular. Eu, por exemplo, um dos bairros onde nós mais íamos, que tinha as coisas mais bonitas em termos de decoração e de antiguidades e de não sei o quê, era um bairro que era maioritariamente de homossexuais. Homens. Sim. Que tinham um gosto como poucas mulheres têm. Claro. Eu não tenho nada contra o homossexual em si. Que não foi nada engraçado. Não tenho nada. Que aconteceu semana passada. Tenho contra os comportamentos exagerados, disparatados... Deixa-me só terminar. Deixa-me fazer aqui um parênteses no exibicionismo. Imagina-te num casamento. Uhum. Ok. E tu és uma pessoa que tem um gosto estético, nomeadamente tem moda, muito apurado, sabes ver tecido, sabes ver corte, sabes... Sabes? Isso é evidente. Gosto do lacinho. Se eu for, se eu for, se eu for para um casamento com um fato valentino de 15 mil euros, um casamento normal, não é? Não é? Não. Tu vais notar. Eu estou a exibir-me. Isso não é necessariamente uma insegurança. Não estás a exibir-te. Não é uma condição sine qua non do exibicionismo. Não. Ou se eu decidir, ou se eu decidir, por copos ou porque me apetece, vou fazer um brinde, vou chamar a atenção toda para mim neste momento e expor as minhas ideias. Eles vão sobre o casal, pronto, neste cenário do casamento, não é? Não precisa de ser uma insegurança. Não. Porque é que naqueles casos é... Nós temos que falar em situações muito específicas, não é? Sim. Aliás, é como muitas mulheres que, de facto, se vestem desapropriadamente para dar nas vistas. Isso é exibicionismo. E é disparatado. Não, desapropriadamente. Desapropriadamente, ou porque não têm corpo para aquilo que estão a vestir, ou porque não é ocasião para vestir assim. E, normalmente, sai-lhe escarro, lá está, temos uma sociedade patriarcal que depois não admite à mulher determinadas... Mas tu própria, como mulher que aceita essas mulheres, utilizaste um termo com um julgamento axilógico em si. desapropriadamente. Não é apropriado. Oh, Francisco, porque eu entendo que... Epá, nós vivemos todos numa sociedade, não está? E a sociedade minimamente estruturada. E há regras. Enfim, podem ser mais ou menos aceitos, podem ser mais ou menos contornadas, mas pronto, há um princípio comum, certo? Uhum. Pronto. E, portanto, é assim, tu não deves ir, olha, por exemplo, não deves ir para um casamento de calções e de havaianas, se o casamento for formal, certo? Eu não vejo problema nisso. Eu não vou, só não vou assim para não tirar o produto da brinja no noivo, não é? Se não, eu ia não vou lá. Eu, Roca, não é? Eu sou mais iconoclasta, e tu sabes bem disso, não é? Quer dizer, nos casamentos não faço isso, até pela razão pelo caso disso, e é porque eu não gosto de chamar a atenção... De ofiscar o noivo. Não, eu não gosto de chamar a atenção pelo vestuário, o que é que seja. Mas é muito interessante que digas isso nesse ponto de vista, em que estás a aceitar, estás a julgar, e não sentes nenhuma dissonância nisso, entendes? Não. O que eu quero dizer? Não. Mas percebes onde eu quis chegar, com a maneira como te expressaste, ou seja, a tua linguagem traduz a maneira como tu pensas e vês a sociedade, e estás a dizer que há regras e convenções que devem ser respeitadas... Porque há, é inevitável. Mas nós estamos aqui a falar de um processo histórico, nomeadamente o feminismo, por exemplo, em que as convenções foram sucessivamente alargadas e desconstruídas... Ainda bem, ainda bem. ...e bloqueadas e as identidades reivindicadas. Portanto, porquê que nós... Mas eu não condeno isso, de forma nenhuma. Porquê que cidadãos... Se eu rogo, eu não estou a dizer que tu és uma pessoa discriminatória, porque não és. Mas porquê que cidadãos se rogam ao direito de coartar a identidade alheia, seja através das convenções, seja do discurso, das leis, felizmente estamos a caminhar cada vez menos. Mas eu acho que o trabalho... Para responder à pergunta, que nem de vocês quis responder há bocadinho, eu acho que o trabalho agora é de mudar a maneira como comunicar... Acho que acharam uma coisa, olha, foi esta semana... Não, desculpa. Semana passada aconteceu uma coisa que eu fui preconceituoso. Mas foi rápido. Foi tipo aquele menino... Mas foi rápido. E a patroa, a minha patroa lá de casa, ofereceu-me umas meias, que eu não fiz anos. Ofereceu-me um arco... Eram as meias, eram o Spongebob. Quando o teu patrão te ofereceu meias, amoaste. Exatamente. Espero que tenhas a moar. Ofereceu-me umas meias, que era o Spongebob, com um arco-íris, à volta do Spongebob. E eu gosto de meias, eu fico de grandes meias. E já usei várias vezes, só que tinha que ir à segurança... Mas o Spongebob com arco-íris? Sim. Bata, 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 bata. Bata, 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 bata. Spongebob, bata. E eu tive que ir à segurança social, aqui em Gondomar, terça-feira, ao quarto. E estava com calor do caralho, eu peguei nos calções, e eu para ir para a segurança social, tinha que passar pelo bairro. Passei mais rápido, tinha que ir à volta, mas passo pelo bairro, sou de Gondomar, porque toda a gente aqui, nunca vou me ver de caminho por causa nada. Então vesti-me, posti os calções, peguei nas meias, que eram as primeiras meias que estavam. E por um bocadinho, por ali, por dois segundos, eu pensei, levo-me mesmo estas meias. Duas coisas, fui preconceituoso com o pessoal do bairro, que ia passar pelo bairro, e fui preconceituoso por estar a usar umas meias com as cores tipo do arco-íris, estás a ver? Ou seja, na minha cabeça, eu podia arranjar, podia haver ali qualquer coisa, arranjar problemas com alguém do bairro, uma boca fratela, eu ia responder a haver problemas, e por um bocado pensei, não, vou levar outras meias. Acabei por levar aquelas. Mas por um bocadinho, eu pensei, não, não vou levar isto. Eu também acho uma estupidez o arco-íris ter passado a ser única, exclusivamente, a imagem dos LGBTs. Quer dizer, porquê? Não, 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 isso é o que... Porquê? Não, o arco-íris é a coisa mais bonita que há. Mas isso é como é a representatividade, certo? Eu não estou no instrumento. Sim, eu não acho que é única, exclusivamente. É uma apropriação de um símbolo que tem a ver com as cores, porque... Ou seja, cada comunidade representa uma cor, então o símbolo do arco-íris basicamente representa todas as comunidades que prefazem a comunidade LGBT. Mas a partir de determinada altura, as pessoas começaram a ter complexos e começaram a... Pois, mas isso que ele estava a falar é um mecanismo de defesa, sabe? Mas eu, por acaso, aconteceu isso, eu fiquei a pensar, porra... Mano, eu sou eu, tipo, ninguém... Eu sou uma pessoa que ninguém vai olhar para mim e vai... Eu nunca tive... Tenho 27 anos, nunca ninguém me confrontou do nada, estás a ver? Nunca ninguém me mandou uma boca. Mas já como me confrontaram aos outros, tu sabes que isso pode acontecer. Estás a ver? Aquela merda, tipo, que eu tinha cá dentro... E eu fiquei boia, tipo... Mas fiquei boia a pensar nisso, até cheguei a casa e falei com... Tipo, tive que desabafar, tive que desabafar isso com a minha namorada... Mas isso são movimentos inconscientes que tu tens, sabes? São preconceitos que todos temos. Que têm a ver com a sociedade. Mas que tu tens que desconstruir. Mas quando tu conheces... Sim. Mas isso é ótimo. A última vez, tu tens a bagagem e a reflexão para fazer... A reflexão, tens a bagagem e o conhecimento e a reflexão prévia para fazeres essa reflexão no momento e tomares a escolha consciente. Entendes? Exato. É disso que estamos aqui a falar quando falamos da coação e tudo mais, que opera sobre os indivíduos em sociedade. É mesmo isso. Tu tomaste essa decisão consciente e desconstruíste o teu próprio preconceito. A questão é que a maior parte das pessoas opera, comunica, fala, veste, etc. No fundo é tudo comunicação, vamos ouvir de Kahnstein. Opera de maneira inconsciente. Exato. É verdade. Quer seja na proteção, quer seja na exibição, na reivindicação, às vezes tem que ser mais pensado. Eu quero causar choque. Eu quero dizer... Mas senti-me... Eu sei que não sou eu que interessa, mas na altura fiquei tipo... E eu fico a mim toda a pensar, foda-se, porque é que eu tivesse a reação de merda? Sabe qual é a questão disso? Eu posso entrar... Eu podia entrar lá dentro do vestido de unicórnio. Ninguém vai fazer nada. Claro, mas foi uma reação subconsciente. Mas eu acho que tu só vais... Nós só vamos ultrapassar esta realidade quando tu atacares o atacante. Sabe? Porque o problema da sociedade é permissividade para com comportamentos discriminatórios que são considerados tradição. Tradição, ou seja, como sempre foi, pronto, deixa eu estar, o senhor é maluco, a polícia desvaloriza... E depois, tipo, nós temos uma cultura nacional, como falámos há bocado, muito... Não detestamos tudo o que vá contra a auxiliência, então problemáticas de rua, como desvalorizar é a maneira mais rápida de elas acabarem, tu deixas passar. Eu acho que a sociedade tem que ter uma resposta muito cerrada sobre ataques à liberdade individual. E não tem. E esse é um problema. É um problema para a comunidade LGBT, porque é hostilizada na rua, é espancada na rua, é morta dentro de casa pelos pais, pelos tios, pelos irmãos, pelos avós. É um problema para as mulheres, que são hostilizadas na rua, são espancadas em casa, são violadas nos trabalhos, e o que é que acontece aqui? Todas estas, e também para comunidades racializadas, que são discriminadas, não nos dão emprego, não nos deixam alugar casas, ou seja, todas estas comunidades têm alguma coisa em comum, que é um inimigo comum, que é a pessoa que acha que a sua posição ideológica para o que ela acha que deve ser a sociedade é soberana, ou seja, é superior a todos os outros. E as mulheres, as comunidades LGBT, as comunidades racializadas, todos têm que se vergar à visão supremacista de sociedade que os ultraconservadores têm, que é uma visão de uma certa posição de género, de uma certa posição de sexualidade, uma certa posição de status quo do homem, de status quo da mulher, e a questão é que nós não temos de hostilizar os conservadores, nem pensar, e eu tenho muitas discussões com progressistas porque nós não podemos dizer, os conservadores, vamos bater neles. Não, nós não podemos fazer um espelho da situação. Nós temos que dizer, aos conservadores, façam a vossa vida sim. Queres usar anel de castidade? Usa. Queres ser virgem até ao casamento? Faz. E eu vou lutar pelo direito dos conservadores a terem as suas práticas. Agora, a partir do momento em que eles lutem contra o meu direito de fazer o que eu quiser e bem-mapser na minha vida pessoal, eles estão a criar uma inimizade, eles estão a criar uma guerra social. E nós não queremos guerra, nós queremos paz. Quem quer guerra é quem ataca, não é quem leva. Então, isso é grande... É não misturar opressão com opressões com oprimidos. Para acederem à segunda parte, já sabem, subscrevam o Patreon, link na descrição, ou esperem umas semanas até se tornar público. Ainda assim, não terão acesso aos conteúdos exclusivos que lá vamos postando entretanto e que já lá estão. Mesmo que não subscrevam, vão lá dar uma vista de olhos. Um beijo, um abraço, uma cotovelada ou um aceno. O que melhor vos souber.